Oi galera, vou mostrar para vocês os milhos do coentro, os milhos estão grandinhos e agora galera, o coentro aqui ó, para quem viu o vídeo plantando alho ó, eu vou aproveitar e fazer os dois vídeos não só, o que é aquele alho galera do vídeo que vocês viram aí ó, olha como que ele tá, tá já bonito né, agora tem uma questão galera, tem uma questão que aqui não bate muito sol, um sol forte né, não bate um sol forte, então não sei, eu acho que o alho precisa muito de sol, mas enfim, o coentro ó, eu não sei que dia que esse vídeo vai ser postado, mas eu já, o dia certo mesmo da plantação dos milhos foi dia 29 do 4, dia 29 do 4, e hoje, hoje é, acho que passou 10 dias, tem 12 dias depois que eu plantei, então tá bonito ó, aqui galera, é uns pés de couve, eu plantei couve, aqui vai vir é, cebolinha fina e alho porol, eu plantei, vamos ver se vai dar, aqui galera, a pitaya ó, tem um vídeo aí da pitaya, olha como já cresceu, então vou aproveitar e mostrar tudo aqui nesse vídeo, aqui galera ó, é alecrim, 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 aqui mais outra hortinha de coentro, esse daqui é hortelã, isso daqui é orégano galera, isso daqui é pé de orégano, orégano, aqui você pega ele, tira as folhas, põe no sol para secar, ou no forno, depois só triturar e guardar no potinho né, aqui aloe vera, ver se tem mais coisas galera, aqui é dois, duas mudas de manga, manga palmer que eu fiz, aqui, aqui é, aqui o pessoal chama de capim da Lapa né, só tem um lugar que fala cidreira santa, mas é capim da Lapa aqui, outro lugar capim santo né, aqui nessa parte é mais planta, aqui tem plantado tomate, e esperar nascer, aqui galera, para quem não conhece ó, transai, isso aqui é bom para você bater, para a inflamação no útero né, essas coisas, e é isso, ali tem, é, como é o nome daquilo ali, a ruda, ali erva doce ó, erva doce, e é isso, a gente vai fazer mais hortelã, aqui a gente plantou umas rosas, a gente vai fazer aqui galera ó, todo mundo sabe que as pedras aqui não deu certo, aí eu vou fazer aqui um caminho de brita, vou colocar brita aqui ó, aqui também ó, vai ficar top, mas para frente vai ficar um ambiente top aqui, galera para vocês verem a manufatura da roça ó, olha o pé de abacate ali ó, olha, esse abacate galera é, é enorme, aqui no revê pequeno, no revê pequeno, mas olha lá o tamanho ó, quando encosta neles, é enorme, olha o tamanho daqueles lá ó, e esse pé de manga aqui também ó, da cada mangona, é isso galera, o tempo aqui hoje tá, semana tá nublado, frio né, então é isso, valeu aí vocês que assistiram esse vídeo, abraço, a gente vai acompanhando aqui o crescimento, e outra galera, tem um projeto aqui ó, que eu vou fazer horta suspensa, os palmeiros aqui não foi eu que fiz não hein, fazer horta suspensa aqui nesse muro ó, para plantar coentro, agrião, rúcula, então a gente vai fazer juntos aí ó, uns vídeos para a gente ver o desempenho dessa horta suspensa, e vai ficar top aqui ó, cheio de planta aqui nesse muro, aqui embaixo, é, como o milho demora muito galera, a gente tá bem, tá esperando ver essa safra aqui, porque esse milho aqui na verdade, é, a gente plantou, porque é um, umas sementes que vieram de outro país né, do arquipélago de Cabo Verde, e a terra da minha esposa, aí a gente plantou, e vamos esperar o resultado, mas, provavelmente a gente vai trocar por, é, hortas né, de, de cenoura, beterraba, essas coisas assim, que, que dá mais rápido né, e é isso galera, esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos juntos aí acompanhando os vídeos, obrigado hein, que Deus abençoe cada um.